Agora eu vou contar a história de Monteiro Lobato, homem simples, humilde, anafabeto, que tinha o sumo de versões da corrigida, até que ele cresceu, tornou-se futuro, ganhou a imaginação. Monteiro Lobato, faz então o sonho de criança, ele queria usar uma forma para poder contagiar, para poder incentivar a cordura, incentivar a tradição, tem o jovem da família, vamos lá. Vamos responder, vou me dar um pouquinho mais dessa música para eu. E homenageando, uma das lindas, uma do livro, da voga, o sítio do pica-pão amarelo, uma boneca de trapo, retalho, foi costurada, foi inventada e pintada. Então, é que é possível que a boneca crie a vida, a boneca crie a vida sopra e começa a cacarelar. O PTM, então, simboliza. Tá bom, agora eu quero convidar esse, o quê? Vai formar o teizinho da festa de São João. E vai formando o teizinho. Opa! Assim, tá bom. Agora você vai juntando. Anabou, vai no teizinho. Anabou, vai no teizinho. Vai, 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 vai. Vai subindo. Anabou, vai, 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 vai. Opa! Porque agora eu quero convidar eles. Vamos dividir dentro do arraia. Adão vai para um lado. Cavaleiro vem para o outro. Sabe por quê? Isso é de... Opa! Porque agora eu vou convidar a voz de vocês A manda-nos cumprimentar uma pessoa mais importante desse arraia E cumprimenta o público E boa noite para a voz de vocês Que é vontade A NAB vai voltando aos seus lugares E vai ajudando, vai comando aos seus lugares A NAB vai abrindo Assim com Tebeca e o cante vela E tiro e caminho da roça E vai formando a grande roda no arraia E cante da dama Aí na banda os cabaneiros vão estar lá E tirou Agora vai dama para a direita Cavaleira sujeita até chegar no seu lugar E canta quadrilha Agora vai para a direita Vai para a direita E vai com o pai, vai para a encheca, meu Deus do céu, vai para a encheca, me deixa fazer, meu Deus do céu, eu sabia que tem, aqui é bestaiado, nossa senhora. Vai na bomba, vai abaixo, isso, vai tirando, vai tirando. Eu quero ouvir, eu vou dizer 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 Chega meus bons amigos, Clayton e Romário Eu quero ouvir, eu vou dizer Eu quero ouvir, eu vou dizer Eu quero ouvir, eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Eu quero ouvir, eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer